E aí, gente? E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje é um vídeo aqui no Brasil. E hoje vai começar os jogos. Que comecem os jogos. Gente, nós estamos aqui, né? Nós vamos começar uma brincadeira com as crianças aqui. Não só com a criança, mas também com a minha cunhada, né? Eles não estão sabendo, nós estamos aqui falando. Eles estão aqui falando, ninguém está sabendo, está todo mundo escondido. Que comecem os jogos. Jogos de quê? Jogos? É a vítima. Eu sou a vítima? A vítima 2 e a vítima 3. Tem 5 minutos para acertar. Tem que ter 5 minutos. Acertar o quê? Foram escondidos presentes nas casas para vocês. Tem que encontrar. Só que vai ter que achar. Ação tesoura, Ação tesoura. Ideia da Laura. Nós vamos ter que chegar perto do outro. Está na casa inteira? É, nós temos que chegar e falar. Está quente, quente, quente e frio. Está na casa inteira? Batata quente, quente, quente. Nós vamos começar aqui, ó. Frio, 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 frio. frio, frio, frio Mordo, morro, morro frio, frio, frio Veste Maria Tá frio, ii tá frio hmm, tá tudo mundo frio Ó, começando a esquentar, começando a esquentar Quente, quente Quente, quente, quente Tá quase quente, quente, quente Quente, 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 quente Tá queimando, tá queimando Tá queimando, ê Acharam Agora é de quem que é isso? Abre, abre aquele! Esse aqui? Quem que achou? Está frio, está frio, está frio! Espera aí então, vamos abrir esse, vem cá! Está frio, Murilo, está frio! Murilo senta, Murilo senta! Tente aqui! Está frio, está frio, está frio, está frio! Está frio, está frio, está frio! Está frio, está frio! Está frio isso, está congelando! Está morno, não está! Está morno! Está quente, está queimando! Ai meu Deus do céu! Está esfriando! Está quente, está quente! Está morno! Está morno! Está morno! Procura em cima do balcão aí! Está morno, está morno! Está esfriando, está esfriando! Está esfriando! Está queimando! Está queimando! Está queimando! Está queimando! Está queimando! E você? Agora espera! Espera! Agora tem a história aqui que é a vítima 3! Espera, vai achar o dela primeiro! Agora vai filha! Agora vai filha! A mãe não vai não! A mãe sabe onde está! Está aqui? Está fora da casa! Olha mãe, corre! Está frio! Vai filha, vai para a floresta! Vamos passear no bosque! Está morno! Está morno! Oh meu Deus do céu! Está quase! Está esquentando! Está esfriando! Está esfriando! Está esfriando! Está esquentando! Ué! Está vendo alguma coisa? Laura, vem cá! Está esquentando! Está esquentando! Deixa que eu pego! Cuidado! Deixa que eu pego! Deixa que eu pego esse! Eu achei que está fiquinha! Mãe, você ainda durou, né? Agora abre os presentes! Agora abre! Agora abre! O que que é isso? O que é? Abre, Lu! Ajuda tia Lu! Devagar! Vamos ver! Que incrível! Vamos tirar! Segura aqui, Mãe! Que eu vou pegar meu carregador! Quem mandou gastar dinheiro? Filma ela! É! Vamos abrir! Camel! Devagarzinho, Camel! Devagar! Não sei! Vou pegar o carregador! Vamos ver! Minha palma! Nossa, gente! Que coisa mais linda! Mãe! Mãe! Eu vou chorar! Mãe! Mãe! Obrigado! Olha! Eu vou dar abraço! Obrigado, cunhado! Eu não vou dar abraço! Ai! Que coisa mais linda! Eu não preciso! Mãe! Você viu isso aí? Eu não preciso! Eu não preciso! Carregador que tá ali dentro! Jardim de inverno! Gente! Esse é bluetooth, tá? Eu sei! Que lindo! Eu não vou dar beijo nem abraço, mas muito obrigado! Que Deus abençoe vocês! Agora, mas amor! Nossa senhora! Aquele ali foi o nosso presente pra vocês! Cuidado! Tem o presente com amor? Esse é o presente! Agora tem a lembrancinha! A lembrancinha que vocês tem que achar agora! Esse foi o presente! Vai ter a lembrancinha! Eu gostei do fone! Nossa! Onde eu vou pôr? Não! Cuidado! Onde ele tá? Ele tá aqui fora ainda! Ele tá aqui fora ainda! Tu não fez? O Lu é de externo! É de forno externo! Pensei no jardim de inverno! Vai! Começa os jogos de novo! E agora? E agora? E agora? Tá morno! Tá morno! Tá morno! O do Murillo tá morno! Agora só separado! O Murillo tá morno! Agora separado! O Pietro tá frio! O Pietro tá frio! O Murillo tá morno! O Murillo tá morno! Tá esquentando! Tá esquentando! Cê esquentou! Tá esquentando! Tá esfriando! Esfriou! Eu tô quente aqui! Tá quente! Tá quente! Quente! Tá quente! Tá pegando fogo! Pega fogo! Queimou! Queimou! Vem! 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 Chegou a sentar! Vem! Vem! Se essa é sua! A cara dele não... Olha o Murillo tá muito alto! Cê tá morno! Cê tá morno! E o que que a gente tá... Gostou? Muito obrigada! Mendo de chão! Tá esquentando! Que dança! Tô esquentando! Não fico chorando! Mendo de chão! Então não quebra as plantas da vó Está queimando! Ai meu Deus do céu! E aí? Um bombom Dá para o Murilo Deixa o Murilo abrir Ele quer ajudar a abrir Ele quer ajudar a abrir Quer ajudar? Ajuda! Ajuda, ajuda Meu Deus Isso, ajuda Ajuda Ele não consegue abaixar o banco Abaixa o banco pra ele Ajuda Então vamos ajudar a segurar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que bala mais dura de abrir Que bala mais dura de abrir E aí? O que será que é? É chocolate? Deixa eu ver Deixa eu ver Não é possível Muito obrigado Meu Deus do céu 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 Eu vou ver Olha que coisa Azul Azul Tão sede Tão sede Até eu tive que andar na dança De brincadeira Isso ai gente Bom tempão longe né amor Tem que dar uns presentes para as crianças Ela fala obrigado Praticamente depois de 3 ou 4 anos sem presente Tem que dar uns presentes É isso ai gente Isso ai Espero que tenham gostado do vídeo As crianças amou Você gostou criança? Você gostou criança? Eu adoro isso Manda beijo Volta lá curtindo Melhor? Gostou? Minha cor favorita Nós ficamos lá entre a vermelha A preta E a verde A verde é mais bonita Top hein E o amortecedor da frente Você viu? Muito obrigada É isso ai gente Espero que tenham gostado Quem não é inscrito no canal se inscreve Um beijo Manda beijo Um beijo amor Um beijo mãe Um beijo Um beijo Um beijo Tchau